E a Felipe Todesco na segunda temporada do Sabor à Prova. Tá pegando fogo, bicho! Estamos de volta. Oito competidores em busca do mesmo sonho. Provas mais difíceis, júri criterioso e o prêmio de 10 mil reais para o Estrela Senac, o melhor chefe da temporada. No dia 29 de agosto eu te espero aqui, na TVMS Record, logo após o Balanço Geral. Vem aí, desafios de tirar o fôlego e dar água na boca. O sabor é o mesmo, mas o jogo é completamente diferente. Um oferecimento... 067 Vinhos, tudo pelo vinho e por uma experiência única. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro. Prefeitura de Campo Grande, a capital das oportunidades. Los Browneiros, o melhor brownie do mundo. Uma realização, TVMS Record, Senac MS e Fê Comércio.